Muito bem, ali na frente tem uma placa de parada obrigatória, nós vamos parar então e vamos reto, mas tem que ser feita as duas paradas igual a qualquer outra esquina. Já colocou a primeira, vai fazer a segunda parada que é o bico alinhado com o meio fio, para de novo, olha se não vem ninguém dos dois lados, ter certeza que não vem cá. Põe segunda, desenvolveu aí uns 15, 20 por hora, põe segunda e já pode pôr terceira, passou de 20, põe terceira. Vamos à esquerda da seta, diminui de 20, põe segunda e vira. Agora já tinha passado do horário de virar, por isso que eu segurei o volante, senão você ia subir na calçada. Então em terceira, velocidade boa aí, 30 por hora, nós vamos à direita lá na frente, a placa de parada obrigatória. Na verdade, no caso como uma esquina desce, o instrutor, o examinador no Detran no dia do exame, não vai nem falar nada, né? Porque tem a placa dizendo para onde pode ir, só pode ir para a direita e a placa mandando parar aqui. Fez a primeira parada, colocou a primeira, agora vai fazer a segunda parada que é ajustar o carro mais à direita, tenho certeza que não vem nenhum carro dos dois lados. E vai virando. Muito bem. Posso colocar a segunda enquanto eu vou virando? Pode, tem problema, vai cada um no seu ritmo. Se você ainda está inseguro, faz tudo em primeiro e depois põe em segunda. Ou já vai fazendo a conversão e colocando em segunda. Você pode pôr terceira. Ó, passou de 20 aí, põe terceira. Vamos à direita, dá a seta, diminui para a segunda e vira. Agora já passou do tempo, você vai subir na calçada. Vamos reto. Pode desligar a seta, cuidado o pedestre lá andando na rua, está em segunda. Pode virar aí à direita, dá a seta. Dá tempo, o pedestre está bem longe ainda da esquina. Diminui de 20, já está em segunda. Então não precisa reduzir. Faz a conversão já posicionada. Não precisa dar a seta do carro parado aqui, porque você já entrou posicionado ali na via. Lá na frente tem um carro que você vai precisar sinalizar, põe em terceira. Então sempre anda mais à direita da via, né? Para liberar a esquerda para os apressadinhos. Dá a seta que vai desviar do carro. Muito bem. E está mantendo aí seus 30 por hora. Isso aí. Lá na frente de olho, se alguém vai abrir a porta daquele carro ou não. Dá a seta, vai fazer o desvio. Faz o desvio do carro. Desliga a seta. Vamos à direita. Já dá para... já sinaliza. E vem controlando no freio. Daí depois pisa na embreagem. E para. Não pode pisar na embreagem desde lá de trás, senão é andar com o carro desengrenado, tá? Agora colocou primeira. Muito bem. Agora vai fazer a segunda parada, que é o bico do carro no ponto de visão. Vai olhar se não vem nenhum outro veículo e vai entrar na via. Ó, fez tudo em primeirinha para depois por segunda. Cada um no seu ritmo. Tem gente que já pode ir virando e pôr no segundo. Você já sente intimidade e já está com mais segurança em fazer esse tipo de manobra aí. Passou de 20, 15, 20 e aí põe terceira. E está andando a 30 por hora, desenvolvendo o veículo. Essas são as regrinhas para o nosso exame aqui no Detran Paraná. Vamos à direita. Então, já dá a seta. Faz a primeira parada. Olha a pedestre. Põe primeira, né? Sempre para a terceira. Põe primeira. Olha para os dois lados. Não vem ninguém. Opa, morreu. Então, liga o carro. Pode dar a partida. Segura no freio para o carro não ir para trás, porque está inclinado. Desengata o carro. Deixa no ponto morto. Pisa na embreagem, no freio. Aí, agora o carro ligou. Põe primeira. Põe de frente, né? Vai com o carro, marcha o ponto. E vai posicionando o carro mais à direita e para de novo por causa dos carros. Beleza? Primeira parada para o pedestre. A segunda para veículos. Olhou para os dois lados. Não vem ninguém. Opa, morreu de novo. Não tem problema. Desengata o carro. Feio embreagem. Ligou o carro. Foi primeira. Olha de novo. Às vezes você piscou, aparece um carro do lado. E vai entrando na via. Fez a conversão e agora vai por segunda. E já embala e põe em terceira. Não pode ficar andando em segundinha, né? Vai fazer mais uma parada obrigatória aqui. Nós vamos reto. Essa aí foi mais algumas dicas, mais uma aula com o instrutor em navarro. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tudo bom, moçada? Estou aqui com o Ivan. Ele que é do Lobby Cicloturismo. E tem uma mensagem bem importante aí para vocês. Vá de bike e não fique engarrafado. Isso aí. Entra lá, lobby.com.br. Venha pedalar conosco.